Eu vougar pra cá Seu saca, seu'u saca galera Tivisceing moisture Pando tudo do meu PaseOK cê no bro Vougar pra cá Tivisceing moisture Fatsíing Is покo Tivis miel Eu vouwhio hu Bombachib Vecic Red survival Opa Tomu structurai Bom deficiário Diz Challah que foi pra vocês vocês a gente vai fazer isso e eu não tenho que consumir ai porque é mais o que é isso eu não tenho que consumir então o que é isso a gente não tem que consumir então o brasil o brasil iam chá 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 quem é que é isso eu não tenho que ser ele me não vai E aí? E aí? Ei, ei, ei Ei, ei, ei Bota o braço e não pra cima, bota o braço e não pra cima, bota Bota pra cima Joga, joga Ela vai pro rock doido, vestida de supreme Ela treme, 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 treme Tome, treme, treme, treme Tome, treme, treme Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai Vai tremendo, vai tremendo, vai Fui 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 Faz o braço Obrigado, Marquinhos! 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 Obrigado, Marquinhos!